Bom, eu tô aqui hoje pra cumprir uma promessa que eu fiz durante as lives que estão acontecendo nos links aí abaixo Que era de jogar todos os BFs que eu tenho e todos os BFs que eu já joguei na vida e com os quais eu tenho algum tipo de relação Seja de amor ou de ódio Mas gente, a partir do primeiro BF que eu joguei na vida até o BF que eu tô jogando hoje E eu vou contar enquanto jogo nas partidas casuais da melhor forma possível O que eu sinto por cada jogo, todas as minhas impressões E como pra mim o jogo se desenvolveu pessoalmente, os rumos que eles tomaram E como a franquia se desenvolveu e se desenrolou e o que eu espero dos jogos futuros Eu espero que você curta esse tipo de conteúdo, que você se inscreva pra dar aquela fortalecida Sou um criador de conteúdo novo Então, preciso de toda a ajuda e toda a força possível Se você estiver aí disposto, larga aquele comentário, aquele like, se inscreve E acompanha também as outras plataformas, os outros perfis que estão bombando pra caramba Então, vamos lá Vamos começar pelo BF4 Que foi o primeiro Battlefield que eu joguei na minha vida Mas João, o BF tá aqui há tanto tempo Eu comecei tarde nos consoles, jovem mancebo Eu comecei a jogar muito tarde essa nova geração Consegui comprar o meu primeiro Xbox One só em 2015, se eu não me engano Então, joguei muito Um jogo, quando eu comprei o console que foi Battlefield 4 Então, eu joguei pra caramba esse jogo Na época, quando o jogo já não tava mais em ascensão Já tava caindo um pouquinho Eu joguei ele por 3 mil horas assim, ó Joguei só ele e só dele Eu fiz a minha vida Joguei muito Então, eu tenho um apreço muito grande por esse BF Que pra mim, desculpa os fãs de BF3 É o melhor Battlefield Me conta aí o que você acha sobre isso E pra mostrar que os servidores não estão tão abandonados Pra um jogo que nasceu em 2013 2013? O jogo nasceu em 2013 E pra um jogo velho Velho Ainda tem bastante vida Então, tem bastante servidor Pra quem quer jogar ainda Pelo menos no PC Você consegue Vamos entrar numa partida Ah, já nasci já Tamo com um kit engenheiro tóxico Mira antiaérea Igla Eu acho que é ígla Nossa Aqui já começa a acertar mais bala Engraçado, né, mano? De... De sniper não acerta Só na rajadinha Só na rajadinha Sem cravar dedo Se cravar o dedo Ah, cravar o dedo até segura bem O jogo tem uma boa Tem um bom controle de arma no jogo É muito complicado, não Tem que treinar de infantaria, né? Meu time tá muito forte, cara Muito, muito forte Não O bait E caiu no bait, hein? É amador, é amador, é amador Piloto amador Morre fácil Piloto amador morre fácil Infelizmente Infelizmente Não foi por mal, não Foi por mal, não No BF Isso não é a melhor coisa Pra se fazer Quem joga BF De verdade Os tryhardão Porque o BF É a terra dos tryharder É... Não usa esse tipo de guiada Guiada é coisa de noob Eu ouvia muito Não usa guiada Só noob usa guiada Ataca o guiada Ai Pegou Aulas de... Aulas de rus Com o BF4 Ai, 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 ai Ah não, mano O cara ficou por um cheiro Um cheirinho Bota casaco, tira casaco Não, ai é um barco Não tem muito o que fazer Não, truta Você não vai apertar Um barco de escudo, vai Ele vai Eles vão Tem alguma coisa? Um míssil? Ô, louco, meu Que demora pra matar Ah, vou tentar ajudar aqui Não, não, não Desse, desse, desse Pô, ajudei Pô, ajudei de novo Nossa, mais uma vez Minha tia, tem um two bag shot aí? Foi a impressão minha Pingou, hein Ai Não, mano Ah, matei? Matei Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Nossa Do nada, do nada Já diria o João Pimenta Como? Como? Demora muito pra dar o hitmark, cara Pra dar o kill final Pra dar o hit final Demorou demais A coloração do mapa é muito boa A movimentação é boa As bandeiras são bem distribuídas É um pouco desequilibrado Às vezes Mas o matchmaking Sempre foi diferente mesmo Será? Pegou Helicópteros são muito Muito poderosos Ih, olha lá Peguei o Maiko Não foi na faca Mas eu peguei Esses caras que vêm voando baixo Assim jogam bem, mano Ouçam muito sem noção Jogam muito bem Porque é muito fácil acertar Com um RPG, né? Tem infantaria aqui Tá meio costa Não foi nem da frente Foi de trás Vamos de novo? Ah, essa música final Foi? Foi, mas ele usou O ECM na hora certa Ai, meu Deus Tem cara aqui 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 Tem cara ali Tem cara aqui Ó Cara, eu peguei ainda E o Hit bateu ainda Meu amigo Amimir Que bom que ele caiu no colchão Amimir Muito bom Esse foi o BF4 Pra mim O melhor game Da franquia BF Dessa galera Dessa geração moderna Agora a gente vai pro BF1 Logo na sequência Chegou a vez do BF1 E olha só O tanto de servidor Que tem disponível De madrugada O game tem uma vida Muito forte Você consegue achar Muito servidor Pra poder passar seu tempo E tem servidor de tudo Inclusive tem servidor oficial Da DICE Tá rolando conquista Tá rolando linhas de frente Que é um modo bem legal Mas bem difícil Pra jogar sniper Eu acho pelo menos Tem investida E o conquistinha Vamos achar um conquistinha Vamos ver quanto tempo vai demorar Todos tem fila A maioria tem fila pelo menos Vamos ver quanto tempo vai demorar E não demorou quase nada E já achamos partida Esse mapa eu não jogo Há muito tempo Cara Que mapa bonito Cara Que jogo bonito Meu senhor Esse jogo é muito bonito Cara Olha isso Olha esse jogo Olha o avião O avião toma dano Diferente de BF4 e BF3 Atirar no avião aqui Dá dano nele Então Esse é um negócio Que causou bastante desconforto Principalmente Na geração de Prozinhos Do BF4 Que posteriormente Acabou abandonando o game Quem veio pro BF1 Abandonou rápido Essa não é uma arma Muito boa pra longa distância Eu acho Tem um fotógrafo aqui em cima Cadê? Tá afetando meu amigo Nossa! E aqui eu já sinto falta De uma mecânica Que tem no BF5 E não tem nesse jogo Já que permitiram mudar tanto Que é de recuperar A própria vida Andando com Um pouquinho de vida Independente se você é médico Ou não Isso ajuda muito Eu sempre tento usar No BF1 Opa Sniper Nesse game É muito Gratificante O feedback auditivo Da Sniper É muito bom Cara Muito bom Eu sempre vou falar Muito nisso O feedback Que você tem jogando Às vezes é muito importante Às vezes não É muito importante Quando Quando você tá Ganhando algum tipo De De afinidade Ou criando afinidade Com o game Nós somos Assim como Ser humano Se o feedback É bom Você Você cria Ela Você cria Relação Opa E esse game Tem um feedback Muito bom Opa Ele de novo Onde? O cara lá No pixel Cravadão Tem um Tank Hunter Aqui Ele tem Uma arma Forte pra caramba Esse jogo Inaugurou os elites Os bonecos elite Cada um deles Tem uma especialidade Muito forte E o Tank Hunter Tem uma Sniper Cabreirona Que de fato Olha como Supression fire Atrapalha Como não dá pra mirar Embaixo de supressão Opa Dá pra ver? Em movimento É muito difícil Opa Poderia ter pego A kill Olha lá Um fotógrafo Fotógrafo Dá pra ver De longe A câmera dele Ai Ai O avião Vindo Segura Na mão Segura aí Segura aí Opa Caçarolas Saudade Saudade Ô John Você caiu na bala John Caiu no conto Do prefire O John caiu no conto Do prefire Mais um Pra cair no conto Do prefire Um, dois, três E Uai Jogar de avião É legal aqui Mas é muito complicado Também Não é fácil não Pelo menos era né Quando eu jogava de avião Era bem difícil jogar aqui Fácil Farmar kill Mas era complicado Bater de frente Com outros aviões Puta aqui Nossa Luiz Amel Ah não Luiz Gomes Amigo A bandeira aqui Velho Qual é Irmão Como Como que uma bala de sniper Não mata de primeira Cara Cara Que partida complicada Mas aí Já dá pra ter uma ideia De como é O BF1 Jogão Amo de paixão Também Esse Entra fácil Num top 2 É minha lista Mais uma vez Joguei de sniper Não é o forte da casa Mas Dá pra se divertir Se você entra Pra se divertir Você entra E de fato Se diverte nesse game É muito bom É bonito pra caramba É um show visual Se você tá em squadra É mais legal ainda Eu entro de boa Não entro querendo Farmar kill pra caramba Entro Realmente Pra relaxar E pra fazer minhas lives Então É um jogão É justo Onde ele tá Como um top 2 Da minha lista Top 2 em qualidade mesmo É o segundo melhor Que eu já joguei Na vida até hoje Agora a gente vai Pra F5 Que eu já joguei